Música Ela é extremamente egoísta, egocêntrica, mimada, gananciosa, revoltada, reprimida, amargurada Finalizando o serviço aqui, ó, no restaurante Vou provar esse é o Tupi Tupi é o nome da rua aqui onde fica o restaurante Essa daqui é o Maipa Olha que lindo o rótulo Olha que linda essa cerveja E agora sim vai começar o meu final de semana